E é incrível o número de crianças que hoje em dia estão participando de comerciais de televisão, né? A procura é muito grande, não só por parte dos produtores que realizam esses comerciais, mas das mães que querem ver os seus filhos fazendo as publicidades, as agências que querem também que as crianças venham, né? Crianças de 0 a 16 anos, como é o caso da Sonho Mágico. E hoje logo eu cheguei e falei, nossa, Cida, quanta criança que tem aqui agenciada que faz comercial de televisão. Vamos mostrar alguns, Cida? Nós estamos com vários trabalhos agora no ar, né? Tem o comercial da Sadia, que o garotinho é daqui da agência. O loirinho ali de franjinha. E isso de baixo, que é o bebezinho, é o Henrique, que está no comercial da Volkswagen, até que ele aparece empurrando o carro, também é daqui da agência. Tem vários outros também, como o comercial da Margarina Qualy, o garotinho também é daqui da agência. A Maíra também trabalha com o Gugu aos domingos também, ela conseguiu esse trabalho através da agência Sonho Mágico. O comercial das Pernambucanas, da Farmalat também, a bananinha é daqui da agência. Também conseguiu esse trabalho através da Sonho Mágico. Agora, Cida, a mãe que tem interesse em trazer a criança de 0 a 16 anos, o que ela tem que fazer? Ela liga aqui na agência, marca o horário para trazer a criança, tá? Nós vamos estar tirando duas fotos como essa, no valor de 15 reais, tá? Onde a agência vai avaliar a fotogênia da criança, ver se realmente ela é fotogênica e se tem ou não condições para trabalho. Sendo aprovada, nós convidamos a fazer o material fotográfico de trabalho, já para dar início a um trabalho bem maior no mercado publicitário com a criança, né? Se a sua criança preencheu o perfil da Sonho Mágico, está dada a dica para você. Não perca não, de segunda a sábado, das 8h30 até as 6h30, na rua Ideolândia 55, que é mais próximo da estação Santa Cruz do metrô. Dois telefones para você, 5071-610, 5072-2914. É Sonho Mágico, quem sabe a sua criança vai realizar aquele sonho.